Pessoal, a situação que permanece dando repercussão é o caso das prisões determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes ontem sobre supostas ameaças à sua família. Hoje o Metrópolis trouxe um pouco mais sobre a situação aqui. E efetivamente, as mensagens, segundo consta aqui das matérias, até porque o processo é segredo de justiça, ninguém sabe, mas o que foi vazado pela imprensa são questões graves, tá? Mas nós vamos fazer uma análise sobre isso aqui. Fuzil, granada e degola. Veja a ameaça de fuzileiro à família de Moraes. E assim, a forma que a gente vê a mídia repercutindo isso, né? Então, assim, ontem eu vi uma matéria, não me recordo, mas foi Brasil 247, Fórum. Sei que é uma dessas mídias militantes. Militares queriam matar Moraes. Então, assim, peraí, não era militares, tá? É um fuzileiro, estava até afastado, se eu não me engano. E assim, é um caso à parte. Então, a impressão é de que eram os militares, não é bem assim. Mas vamos dar uma analisada aqui na matéria, ó. Investigações apontam que os irmãos presos enviaram mensagens com requinte de crueldade para a família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os suspeitos chegaram a detalhar o que pretendiam fazer com os filhos de Moraes, dizendo que poderiam metralhar e jogar uma granada no carro da família. Então, vem cá, vamos analisar isso aqui, porque é sério. Primeira questão. Mensagens como essa precisam ser interceptadas e apuradas? Sim. É óbvio. Isso aqui não se trata de patriotas, não se tratam de apoiador de Bolsonaro, se tratam de pessoas que extrapolaram os limites legais. Crime de ameaça existe. Então, isso é indiscutivelmente, tem que ser averiguado sim, e ninguém pode passar pano para isso. Ah, mas é perseguição contra os dois. Não. Se confirmado que realmente as mensagens tinham esse terror, extrapolou qualquer limite de manifestação. Manifestação é justo. Ameaça não. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto. Um erro, um crime, dá aso a outro crime e a outro erro? A resposta é não. Não. Porque vamos analisar alguns pontos. O primeiro, tribunal de exceção no Brasil não é possível. A família de Alexandre de Moraes foi ameaçada. Esse processo deveria estar no Ministério Público Estadual, ou Federal, se caracterizar, mas nem tinha que ser no Federal, tinha que ser no Estadual, porque são pessoas comuns. São pessoas comuns. Qual cargo exerce a família do Alexandre de Moraes? Nenhum. Nenhum. Então, deveria estar na Justiça de primeira instância. Comum. Como qualquer outra pessoa. Ah, não. Mas o crime era relacionado à figura do Alexandre de Moraes. A motivação era o Alexandre de Moraes. Beleza. Vai para a Justiça Federal. Mas nunca, nunca que este caso poderia ter a prisão determinada pelo Alexandre de Moraes. Meu Deus. É o básico do básico do direito. O juiz pode processar alguém, mandar prender alguém por ameaças à família do próprio juiz. Esse juiz tem que entender que existe o princípio do juiz imparcial. Ele não vai ser imparcial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, competência. Ainda que fosse contra o ministro Alexandre de Moraes, não é competência do Supremo Tribunal Federal. Jogaram fora as regras de competência. Então, tem que ser apurado? Tem. Mas um arbítrio pode dar base para outro arbítrio? Não. O Deltão Dallagnol fez um comentário sobre isso aqui também. Olha só. Ele fez uma publicação citando a matéria da CNN. Citando essa matéria da CNN. Moraes autorizou a prisão de suspeitos de ameaçar seus familiares. O Moraes autorizou a prisão e ameaçaram os familiares do Moraes. Dá uma olhada nisso aqui. Alexandre de Moraes mandou prender duas pessoas que estavam ameaçando a própria família do ministro. Alguém lembra se a Lava Jato já fez isso? Está aí mais uma coisa que a Lava Jato nunca fez. Em primeiro lugar, os dois presos não têm foro privilegiado. Qual é a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esse caso? Nenhuma. Zero. Moraes não tem poder para fazer o que fez. Em segundo lugar, não existe foro privilegiado da vítima. O fato de os crimes terem sido cometidos contra ministros supremos não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. A competência é da Justiça Federal da primeira instância. Mas o Supremo não está nem aí. Desde 8 de janeiro e desde o caso do aeroporto de Roma, o Supremo julga quem ele quer e ponto final. Afinal de contas, os ministros são a própria democracia. Ou ainda, eles são a lei, como dizem por aí. Em terceiro lugar, Moraes jamais poderia ser o relator ou juiz desse caso, porque ele tem interesse direto no seu resultado, na condenação e na punição de quem ameaçou seus familiares. Isso aqui é o básico de qualquer democracia liberal que respeite e que observe o sistema acusatório, os direitos das pessoas. Mas essas civilidades mínimas deixaram de fazer parte da cartilha do Supremo faz muito tempo. Contra aqueles que o Supremo percebe como inimigos, não há garantismo. Há apenas caças-bruxas, fogueira, forca e inquisição. Enquanto isso, a OAB, o perro, os advogados garantistas ou seriam ex-garantistas. E os supostos defensores do direito de defesa seguem calados ou se fingindo de mortos. São as mesmas pessoas que gritavam histericamente contra a Lava Jato, que nunca fez 1%, 1% do que o Supremo faz hoje. Ex-garantistas, vocês são hipócritas, como os fariseus da época de Jesus. Vocês são dois pesos, duas medidas. Vocês defendem direitos para poderosos, para os corruptos de estimação e defendem direitos para quem paga vocês a peso de ouro. Mas vocês são subservientes aos arbítrios do Supremo. Vocês são puxa-sacos, covardes, falsos defensores de princípios e valores. Vocês coavam mosquitos, mas agora engolem camelos. Vocês procuravam ciscos dos olhos dos outros, mas vocês têm traves árvores nos seus. Guias cegos, vocês são uma vergonha por se esconderem agora. Tudo para agradar os poderosos. Como é que vocês se aguentam? Pois é, esse aqui foi o desabafo do Deltan Dallagnol, inclusive contra o AB. Mas realmente eu fico pasmo, assustado com juristas, ou que se dizem juristas, e que defendem essa tese absurda da criação de um foro para vítima com o afastamento total das regras de suspeição, das regras de impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Então assim, gente, a gente não pode radicalizar. Gente que faz isso aí que esses rapazes fizeram aí é insano. É lógico que tem que ter uma maior clareza, uma transparência. Igual o caso do aeroporto de Roma, até hoje não teve uma transparência, uma clareza. Ficou parecendo, e a impressão que o brasileiro médio teve é que foi um belo engodo, foi uma carteirada. Não aconteceu da forma que foi. Fizeram uma devassa na vida daquele pessoal do aeroporto de Roma. Mas agora, exponha os e-mails, mostre os e-mails, coloque ali e mostre que realmente houve ameaças e que há um risco do caso mesmo. E manda para a justiça competente. Agora, defender arbítrios não tem como. É como uma outra matéria também que a gente vai tratar aqui, do Cláudio Dantas. Os casos de 8 de janeiro são emblemáticos. Por quê? Porque a gente sabe que também houve arbítrio. Houve, houve crime? Houve, gente. Não dá para você falar, não, não teve crime, não teve depredação. Houve sim, tá? E aqui, eu me calco aqui nas palavras do próprio Marco Aurélio de Mello. Então, não dá para você falar que tu teve. Mas, os crimes que estão sendo imputados é totalmente desarrasoado. Foge completamente a proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? Olha, eu não posso usar uma bala de matar elefante para atingir uma formiga. Se o crime for do tamanho de uma formiga, a pena ou a arma tem que ser do tamanho de uma formiga. É mais ou menos isso, o princípio da proporcionalidade. Eu não posso pegar alguém que depredou o patrimônio público e imputar 17 anos de prisão para essa pessoa. Não faz sentido. Ah, mas eu vou criar crimes aqui, tentar do Estado Democrático de Direito. Não, não colou. Ninguém, sabe, 70% da população brasileira não acredita nessa tese de um golpe. Não enrola. Mas, houve o crime? Houve. Agora, todo o processo deve ser nulo. Todo o andamento desse processo já começa pela falha na competência. Está errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Ah, mas tinha um parlamentar desenvolvido. Beleza. Prende o povo, os parlamentares não estão sendo sequer investigados. e usa isso como desculpa para manter esses processos na mão do Supremo Tribunal Federal. O próprio, os jornais, a mídia já declarou que nem o sorteio do juiz aconteceu. Escolheram o juiz para punir pesadamente. Isso é um arbítrio, gente. Isso é um tribunal de exceção. E agora, o vídeo que o Cláudio Dantas traz, e é interessante, mostra que sequer houve análise das provas em relação aos presos do 8 de janeiro. Olha só. Esse vídeo, pessoal, é do Juvenal Alves Corrêa de Albuquerque. Ele foi preso dias atrás no Mato Grosso do Sul e também estava indo para a Argentina. Foi um dos alvos desses mandados aí do Alexandre Moraes. E ele agora está preso na Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí, lá no Estado. Ele foi condenado a 16 anos e meio dentro aí da questão do 8 de janeiro. Estava no Congresso, inclusive. E o que esse vídeo traz? Esse vídeo foi encontrado pela defesa do Juvenal, no celular do Juvenal, depois que a defesa recuperou as suas mídias, os seus meios, os seus instrumentos, os seus elementos ali, tudo que ele tinha. Ela encontrou esse vídeo, a defesa. Esse vídeo não foi utilizado nem pela Polícia Federal, na instrução, nem pelo Ministério Público, na denúncia. E, naturalmente, não foi apreciado pela Justiça. E agora se coloca um dilema. Porque esse vídeo traz as imagens do Juvenal, dentro do Congresso, se filmando e filmando a todos. E o que ele faz nessa filmagem? Ele defende que não haja nenhum tipo de depredação e ainda oferece água para os policiais que aceitam. Solta o vídeo. E eu tô com um choque aqui. Pode ficar aí, que ninguém vai mexer aí, não. Pode ficar tranquilo, ninguém vai mexer aí, não. A gente não é bandido. A gente tá lutando por nós aqui. Tá? Tem que proteger o patrimônio que é nosso mesmo, né? Isso que eles estão tentando fazer aqui. Quer água? Quer água? Pode, pode. Pega pro rapaz pra ele. E água, hein, moço? Você tem uma água? Não, não. Não, não. Não, não. Obrigada. Eu agradeço. Pois bem. Vocês viram o vídeo do Cláudio Dantas aqui? E o lance do oferecer água, né? Foi emblemático, né? Aqui foi um das pessoas que foi condenada a 17 anos de prisão, ofereceu água pros policiais. Teve um outro caso onde um membro do governo Lula ofereceu água pra quem realmente tava depredando, né? Então, assim, levanta a hipótese. Os julgamentos foram justos? A defesa foi possibilitada? As provas foram apresentadas? Teve a possibilidade? Ou esse tipo de material foi escondido? Entendeu? Então, assim, essa é a preocupação. Então, assim, não vou entrar aqui na questão política. Eu tô analisando a questão jurídica do caso. Questão totalmente jurídica. Ou seja, se fosse um petista, né, eu estaria fazendo a mesma defesa, tá? Porque eu tô analisando a questão jurídica do caso. E aqui a gente vê uma série de atropelos jurídicos acontecendo e isso não é justo num estado democrático de direito, tá? É esse o alerta que eu faço, tá bom? Abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.